Museu Histórico de Santa Catarina O museu foi inaugurado em 1979, inicialmente na antiga Casa da Ufândega, e em 1986 foi transferido para a atual sede, o Palácio Cruz e Souza, em Florianópolis. A nave central do Palácio Cruz e Souza tem um imponente teto, trabalhado em gesso, com os nomes dos primeiros 44 municípios de Santa Catarina. Entre os destaques do acervo está a pintura O Extermínio da Família Dias Velho, de 1927, um óleo sobre tela da autoria de Dakir Parreiras. A obra retrata o bandeirante paulista Francisco Dias Velho e sua família, em uma cena de ataque de vingança dos piratas. Dias Velho foi colonizador da antiga Desterro. Também está no museu a primeira lâmpada acesa em Florianópolis. Ela começou a funcionar no dia 1º de outubro de 1910, na residência do governador Gustavo Richar, que esteve à frente do Poder Executivo de Santa Catarina, de 1906 a 1910. O quadro Garibaldi e Anitta é mais uma atração do Museu Histórico. A obra foi pintada por Dakir Parreiras em 1921. Anitta Garibaldi é uma das figuras históricas mais importantes de Santa Catarina. Em 2021, será comemorado seu bicentenário. Outra atração é o Assoalho do Palácio, feito em 1898. É composto por desenhos em marchetaria, com madeiras de diferentes tipos e cores. Já conhece os vitrais do Palácio Cruz e Souza? Inspirados no estilo Art Nouveau, foram feitos pela Casa Conrado, de São Paulo, em 1913, e dividem a sala de jantar e o saguão principal. Também se destaca no museu essa pintura de Sebastião Vieira Fernandes. É uma cópia do quadro Primeira Missa no Brasil e retrata de forma fiel a famosa obra de Vítor Meireles, de 1860. Fernandes foi colega de Meireles na Academia Imperial de Belas Artes, do Rio de Janeiro. O Palácio abriga as cinzas do maior poeta simbolista do Brasil, o catarinense Cruz e Souza. Por isso, o nome é uma justa homenagem ao escritor. Saiba mais sobre o Museu Histórico de Santa Catarina no link que aparece em sua tela. Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina.